Vamos fazer giló com arroz. A colheita. Estamos colhendo os nossos gilós, né amor? Olha só que belezinha que tá. Três gilós. Você põe no arroz e fica uma delícia. Muito bom. Agora nós vamos para a berinjela. A gente planta, a gente colhe. Olha aí. Essa berinjela é... Essa berinjela que ele tá apanhando, gente, não tem veneno. Quando você planta na sua casa, adube bem o lugar que você vai plantar e você terá uma colheita. Apanha, amor. Pode apanhar. Aí a gente faz uma berinjelada. É uma berinjelada. Muitas berinjelinhas. Olha aí que bonitinho. Tá cheio de florzinha, então vai dar bastante. E olha, esterco. Essas... Esses CDs é para que a borboleta não venha. Ontem quase matei a couve porque eu apanhei todas as folhas grandes. Meu marido falou, não pode. Falei, já foi. Amor, é ou não é verdade? Sou atrapalhada. Sou atrapalhada. Até a próxima.